Você sabe o que é independência financeira? Muita gente acha que significa ter um bom salário, um emprego estável ou simplesmente não depender de outra pessoa, um provedor, para ter seu dinheiro e pagar suas contas. Acontece que independência financeira é uma coisa muito diferente do que eu acabei de falar e mais fácil de ser conseguida do que você imagina. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com o educador financeiro, Enio Oliveira, que já está aqui nos nossos estúdios. Enio, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e bater o papo sobre esse assunto, que é muito importante, que todo mundo quer saber. E a Paula Litaif, que nos dá o prazer de estar conosco aqui novamente, continuar falando sobre esse assunto agora. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá falar sobre esse assunto, que é bastante importante para todos nós. Principalmente os brasileiros que não têm o hábito de poupar e muito menos de investir. E aí, Paula? Mulher gasta muito, não é, Paula? Mulher gasta, mas também sabe administrar. Sabe sim. Não é fácil, não é fácil. Nós mulheres sempre nos envolvemos aí pelas questões, principalmente de estética, Patrick, quem nunca esteve aí com essa situação. Agora, Enio, nós tivemos recentemente o casal real que decidiu, na Inglaterra, que decidiu se emancipar da coroa e criar aí seu próprio modo de vida, baseado inclusive em patrocínios. Isso causou aí um rebuliço internacional, porque, querendo ou não, eles tinham ali todo um comodismo financeiro e econômico. Como que você avalia isso no início de ano? Muitos casais estão aí verificando sua situação financeira, avaliando o cenário para comprar casa, ou até mesmo para aumentar a família. Como que você avalia isso quando o casal precisa tomar essa decisão? Mora com os pais e precisa tomar essa decisão de emancipação. Vamos lá. Nesse caso, né, quando o casal, principalmente do príncipe, né, eles saíram abdicados de toda a realeza deles, né, e como que eles vão viver? Eles já são, vamos supor, conhecidos, são famosos, então eles vão trabalhar, como eles mesmos falaram, a independência financeira deles. No caso de um casal aqui, para a nossa realidade, o que eles têm que fazer? Eles têm que, primeiro, antes de tudo, casal, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, criança, adulto, tem que fazer um levantamento, né, verificar primeiramente o que realmente está gastando. E aqueles que, os jovens que querem sair da casa dos pais, antes de eles saírem, eles têm que fazer um levantamento do que será necessário para eles se manter. aluguel, comida, faculdade, transporte, se já tem uma criança, o que ele vai gastar com essa criança. Porque quando estamos na casa dos pais, é praticamente os pais que bancam a pessoa, né. E quando é uma família que, vamos supor, está na casa dos pais, dos sogros, quer se mudar, também é primordial fazer um planejamento para saber quanto realmente ele vai precisar de dinheiro para poder começar a viver sem a ajuda dos pais ou dos sogros. O educador financeiro já é uma profissão? Sim, já é uma profissão. Em 2014, quando eu fiz minha formação de educador financeiro, nós tínhamos, nós não, eu fiz por uma empresa chamada de SOP. Então, essa empresa, ela é pioneira e ela recruta os educadores financeiros para trabalhar. Hoje em dia, agora, a partir de 2020, vai ter colégios também contratando, porque agora, a partir de 2020, todos os colégios, tanto rede pública, tem que ter a educação financeira. Então, assim, vai crescer muito. Essa área de educação financeira e a parte de investimentos vai crescer bastante ainda. Aí, eu voltando aí para a nossa educação financeira doméstica. Enio, a gente iniciou um ano e a gente está falando agora há pouco sobre saúde mental. Muitas pessoas se desequilibram emocionalmente quando veem as contas. Naturalmente, isso acontece com muita gente. Dentro dessa perspectiva de economia um pouco mais estagnada, de que forma um trabalhador que tem aí um salário mínimo, que está agora nos ouvindo, pode atuar da melhor forma com o recurso que tem dentro de casa? É necessário aí avaliar também um ganha-pão extra? Sim. Em todo caso, eu aconselho que a pessoa procure sempre um ganho extra. Agora, a não ser quando uma pessoa já ganha bastante dinheiro, né? E procura só reservar uma parte para quem já ganha muito. Mas como a realidade do nosso povo aqui brasileiro, a maioria ganha na questão de um salário mínimo, uma, dois salários mínimos, então fica difícil manter uma vida muito confortável. Por exemplo, para quem ganha um salário mínimo, vamos colocar aqui mil reais, que pague um aluguel de uma kitnet ou um quarto, é quatrocentos reais. E é quarenta por cento do seu salário. Então, fica muito difícil para essa pessoa. Então, para essa pessoa, o que eu aconselho? Ela tentar reduzir alguma coisa, né? Se ela está fazendo alguma coisa supérflua, não sair comprando e, a parte da noite, ou sábado, ou domingo, procurar sim fazer algum ganho extra. Só que nesse ganho extra, ela tem que reservar e fazer um montante. Por quê? Porque a maioria das pessoas faz extra. Só que quando ela ganha aqueles cem reais, duzentos reais, o que ela faz? Ela já começa a gastar. Ou comprar outra coisa que não precisa. Ou faz uma dívida mensal e já vai o dinheiro. E se já vai o dinheiro, aí fica aquela corrida dos ratos. Trabalha de domingo a domingo e nunca sobra dinheiro. Então, assim, fazer extra é ótimo, mas você tem que guardar uma parte desse extra. Porque sempre você vai estar gastando. Então, não adianta. Tem gente que quer aumentar o seu patrimônio. Tem, por exemplo, uma casa, enfim, e às vezes não há necessidade de comprar uma outra casa maior. Mas quer comprar porque quer comprar. E aí compra. Assinou o contrato, a corda já está aqui no pescoço. Está no pescoço. Se a pessoa vai e perde o emprego, complica mais ainda. Porque ela tem que pagar aquela casa, tem que vender uma outra, que ela tinha também. O que o educador financeiro diria para essa pessoa? Olha, aí a gente tem que avaliar vários casos dessa pessoa. Primeiro, além dessa casa, tem outra coisa que está sufocando essa pessoa? Porque, assim, quando a gente faz uma consulta com uma pessoa de educação financeira ou propriamente de investimento, a gente tem que avaliar toda a situação da pessoa. É que nem quando a pessoa está doente, ela vai no médico, o médico pede os exames. Os educadores financeiros vão fazer a consulta da vida financeira da pessoa. Onde ela está gastando, com o que ela está gastando, o que ela pode gastar e, principalmente, quais são os sonhos que ela tem para realizar. Já pode ser que essa pessoa comprou outra casa para alugar e ganhar uma renda extra? Pode ser. Ou pode ser que ela queria porque queria ter outra casa? Aí já é outra situação. Mas o que a gente indica? Na maioria dos casos, quando a pessoa perde o emprego e não consegue mais pagar, a gente tenta, a primeira coisa, é fazer o levantamento, a primeira coisa de tudo. A segunda coisa, é tentar ir ao banco e verificar a melhor forma de estar pagando ou fazendo uma renegociação de dívida. Porque, assim, quando a pessoa está ali com o nome dela limpo, é legal. mas quando começa a ir para o SPC, para o Serasa, para o Testo, aí ela já perde uma nova forma de parcelar aquela dívida, porque aí ela já vai ter outro problema. Então, assim, é muito relativo. A gente tem que analisar a pessoa e, assim, provavelmente a gente vai ter que refinanciar essa dívida dela e, no último caso, pedir para ela vender esse imóvel. Enio, existe também essa questão da pessoa que está iniciando aí um trabalho e ela busca aí crescimento dentro da sua empresa, né? Ou dentro da empresa em que atua. De que forma você pode orientar aí, na condição de educador financeiro, essa pessoa poder galgar outros patamares para aumentar aí o seu salário? Olha, eu aconselho a que ela procure se aperfeiçoar. No caso, se ela está empregada, né? Ela procura fazer uns cursos que ela possa crescer dentro da empresa. Vamos supor, ela está ali no manufaturado e ela procura fazer alguns cursos se ela quer subir de carro que é para um escritório, vamos supor, quer trabalhar no escritório. Então, ela começa a fazer alguns cursos de auxiliar de escritório ou algum curso de contabilidade ou algum curso de gerenciamento porque ela se aperfeiçoando, ela vai estar preparada para quando surgir uma vaga na empresa, ela possa se candidatar. Porque na empresa, os donos das empresas dão mais prioridade para as pessoas que já estão dentro da empresa porque elas já têm mais confiança. E também aquelas pessoas que estão começando o seu novo negócio começam também a estudar, principalmente gestão, um pouco de economia, tributos, porque, querendo ou não, a gente tem que saber um pouco sobre os tributos, senão a gente cai numa malha fina, vamos supor, tem a Receita Federal. Então, assim, a gente tem que estudar de tudo um pouco. Aí, caso não consiga, vamos supor, abocanhar tudo, que é muito difícil a gente aprender tudo, a gente começa a delegar as funções. Então, assim, o primeiro passo é ela aprender um pouco. Ô, Enio, tua vida financeira está legal? Graças a Deus. Está bem organizada? Não estava, mas está, agora está. Não estava? Não estava. Em 2014, quando eu fiz, ela estava bem complicada. Então, assim, eu fiz esse curso, fiz a minha formação, mesmo devendo, eu fiz porque eu queria fazer, sempre foi meu objetivo de vida. Então, assim, aí eu falei, a partir de 2015, eu vou mudar. Então, eu trabalhei bastante em 2015, aí, graças a Deus, finalizei o ano, tudo tranquilo. Mas era assim, todo o dinheiro extra reservado para pagar aquela dívida. Todo o dinheiro extra reservado para pagar a dívida. Mas você deixou de fazer coisas que você gostava? Por exemplo, tem gente que no final de semana está em tudo quanto é balada. Verdade, sim. Não é? Você deixou de fazer isso? Aí, segunda-feira, não tem dinheiro nem para passar de ônibus. Está como a gente chama aqui no Amaral, está liso. Não tem nem o dinheiro para dar de ônibus. Eu deixei sim, uma das coisas mais principais que eu deixei foi muito de comer fora. Como eu trabalho assim, eu trabalhava muito na rua. realmente nos faz gastar muito. Então, eu tomava café fora, eu vejo almoçar fora, merendava fora, isso querendo não, vai uns 30, 50 reais na minha época e é tranquilo. Então, você botar aí 50 reais por 30, dá 1.500 reais. Então, é uma coisa que a gente até não consegue tirar tudo de uma vez. Não, eu não vou parar tudo. Mas tenta, olha. Essa semana, eu não vou comer fora. Então, 7 vezes 5 já dá 35, já dá 350 reais e você economizou. Então, assim, aos poucos, a gente não vai conseguir mudar o hábito de uma hora para outra. Então, são processos. Então, assim, eu vou passar 3 meses aqui, eu vou me aguentar como é que eu vou sair. Então, se eu conseguir sair legal, então, eu puxo para um ano, vamos supor. Eu abdiquei praticamente de merendar fora. Às vezes, eu merendo sim, mas aquele negócio de merendar todo dia praticamente que eu merendava, já não merendo mais. Engraçado que você vê 20, 30 reais, acha que 20, 30 reais, mas se você colocar final do mês. Você multiplica pela quantidade de semanas ou meses, né? Você vê o tanto que você gasta. Se botar para um ano, aí você vai ver a quantidade de dinheiro que você praticamente jogou fora. Por que você não comprou o iPhone? Deixa ele na banca lá do vizinho que eu comprava o merendo todo dia. Eu também. Muito interessante. Agora, dá para a gente fazer dinheiro para a gente? Dá para fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Dá, dá sim. É assim, mas para o dinheiro trabalhar para nós, a gente tem que economizar. Porque é assim, a gente economiza 100, 200, 300 e vai aumentando. E esse dinheiro no montante, ele começa a render juros maiores. 100 reais rende juros, 30 reais rende juros. mais um valor montante, 1.000, 2.000, 10.000, ele vai te render mais juros. Assim, quando a pessoa está iniciando nos seus investimentos, ela fica assim um pouco, poxa, mas só isso aqui? Mas tipo assim, vamos botar lá na independência financeira. Para você ter uma independência financeira, para quem recebe, vamos supor, uns 3.000 reais, quiser ser independente, tem que ter aí meio milhão guardado, no mínimo. Então, 500 mil. A pessoa, ah, mas eu vou passar a minha vida toda guardando dinheiro. Depende do que você quer para o futuro. porque assim, tem muita gente que não pensa, ah, não posso estar vivo amanhã. Aí eu te pergunto, e se você está vivo? Quem é que vai te ajudar na velhice? Quem é que vai te ajudar com os remédios? Então assim, a gente sempre tem que pensar no futuro e tem que pensar no presente. E aí assim, para chegar aos 10 mil, demora. Mas 10 mil por 20 mil vai ser mais rápido. Porque você já tem aqueles 10 mil guardados. E já tem a cultura de poupar também, né? Já tem a cultura de poupar e guardar dinheiro, todo mês você está guardando. E assim, quando você tem um dinheiro guardado, você pode pegar aquele dinheiro guardado e fazer um investimento em outra coisa. Comprar alguma coisa barata e sair revendendo. E aí você vai estar aumentando o seu patrimônio de uma forma bem mais rápido do que só estar investindo mês a mês. Então assim, é o que eu falo, para chegar a 100 mil você vai demorar, vamos lá, 5, 10 anos. Mas para você chegar a 200 mil você vai demorar 2 anos. Porque você tem um dinheiro para trabalhar. É diferente quando você não tem nada. então é assim que a gente vai começando. De pouquinho em pouquinho e daqui a pouco você tem muito. É, de pouquinho em pouquinho é bem interessante mesmo. Mostrar que aquele pouquinho ele é importante quando se começa. Tanto é que tem um monte de gente na rua pedindo um real aí na porta de um monte de local e não deixa de pedir. É sinal que está bem, né? Está indo bem. É verdade. Muito obrigado N. Oliveira, educador financeiro por tua divisão de conhecimento aqui com a gente nesta manhã. Muito obrigado e tenhamos um bom dia. Obrigado e agradeço. Está bom? Obrigado e invaluable. Obrigado.